Os públicos Estadual Federal do Trabalho e também Militar realizam um ato público hoje, sexta-feira, aqui na nossa capital, com a finalidade de tratar do cerceamento do poder investigatório criminal do Ministério Público e de outras instituições devido à tramitação no Congresso Nacional da Proposta de Emenda Constitucional nº 37, conhecida como a PEC da Impunidade, que pretende tornar a atividade investigatória criminal exclusiva das polícias federal e civil. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o titular da Corregedoria do Ministério Público, Procurador de Justiça Maurício Valentim Ricciotti. Dr. Maurício, se aprovada essa Emenda Constitucional nº 37, impedindo o Ministério Público de exercer uma investigação criminal, de que maneira será feito o trabalho para desencadear investigações envolvendo autores públicos ou políticos em crimes como formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, entre outros? Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no Tribunal. Bom dia, é um prazer também estar aqui mais uma vez no programa da Capital. Se aprovada essa PEC, não resta dúvida, será um retrocesso, como disse ontem uma procuradora da República, numa entrevista no programa Globo News, um retrocesso de aproximadamente 200 anos, no que diz respeito ao poder investigatório da sociedade brasileira. Será um caos, na nossa avaliação. Eu digo isso com a maior e a máxima tranquilidade, porque nós lidamos com investigação na área criminal e na área civil. Por exemplo, nós temos a titularidade dos inquéritos civis. Eu queria dizer que um fato, ao ser investigado, os fatos corriqueiros da criminalidade comum, é perfeitamente identificado como esse garoto que foi morto na porta de sua casa por um menor de idade que completa 18 anos hoje. O crime já está definido ali, já está claro. Foi a morte absurda de um garoto na porta de sua casa. Já está identificado qual é o fato. Agora, quando é uma criminalidade organizada, quando é a criminalidade dentro do setor público, envolvendo outros atores, quando você começa a investigar, você não sabe o que é. Então, o Ministério Público, por exemplo, na área civil, quando começa a investigar uma improbidade administrativa, ao final, nós vamos concluir a existência de, além da improbidade, uma série de crimes praticados por servidores públicos e contratados do poder público. E aí, a investigação está pronta. Então, tanto vai servir para a área civil, nos procedimentos de ressarcimento do dinheiro público, processado por improbidade administrativa e também criminal. Aquilo que estiver caracterizado como crime, já ingressa com a parte criminal. Então, vejam, quando começa uma investigação, não se sabe uma investigação dessa complexa, não se sabe o que vai ter ao final. Então, se imagine se nós tivéssemos, ou se nós tivermos que ser aprovada a PEC, uma vez concluída essa investigação, já com tudo claro de que tem o civil e o criminal, e nós tivemos que mandar para a polícia para ela fazer a sua conclusão. Quer dizer, não vale nada o que o Ministério Público fez. Tem que passar pela polícia. Então, isso vai ser um entrave que vai retroceder o poder investigatório, que é da sociedade. O poder investigatório não é, como sustentam aqueles que defendem a PEC 37, que tem que se garantir os direitos de quem está sendo investigado. Lógico, tem que se garantir minimamente. Mas a garantia mesmo vai ser no processo, quando ele for processado perante o judiciário. O poder investigatório, ele é, acima de tudo, um direito da sociedade como um todo. Doutor, hoje eu tenho vários manifestos, jornais hoje estão cheios de manifestos, do Ministério Público e também do Sindicato das Polícias Civis. Não, é da Associação dos Delegados Federais e da Associação dos Delegados da Polícia Civil. Porque os agentes estão a favor, estão contra a PEC, tanto da Polícia Federal como da Civil. Ah, é? Sim. Certo. Bom, aí então, tem um dos itens aqui que me chamou a atenção, que eu gostaria que se eu confirmasse ou negasse que a Constituição impede a atuação do Ministério Público ao dizer que a investigação criminal é exclusiva da Polícia Judiciária. Se a Constituição dissesse isso, não precisaria nem aprovar essa PEC 37. O que justifica, então, a existência dessa PEC 37, que eles estão lutando tanto, que é para dizer isso que eles querem, que é exclusividade da Polícia. Ora, se a Constituição já diz isso, então não precisaria da PEC 37. Nós sustentamos exatamente o contrário. A Constituição não dá essa exclusividade para a Polícia, tanto é que nós temos umas infindáveis investigações promovidas pelo Ministério Público e sustentadas pelos nossos tribunais. Então, na nossa avaliação, essa sustentação é inverídica. Há de se reconhecer que há um clima de confronto entre a Polícia e o Ministério Público. É possível, sem a PEC 37, é possível se fazer uma política de conciliação para que o Ministério Público e a Polícia trabalhem juntos? Não tenho dúvida. Um dos êxitos maiores da investigação no Brasil foi a unificação do Ministério Público, da Polícia Civil, de outros órgãos de fiscalização nos nossos gaecos. Há poucos dias nós tivemos uma ação em 12 estados da federação, comandados pelo Ginecoque, que é o órgão que coordena todos os gaecos no Brasil, de ações envolvendo tanto o Ministério Público como a Polícia. Mas há uma resistência de setores da Polícia Civil, da Polícia Federal, em fazer essa unificação. Há uma certa resistência, um corporativismo que, na nossa avaliação, é um corporativismo danoso, que isso não contribui para o aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito, não contribui para que a sociedade evolua, para que a gente caminhe como os países de primeiro mundo, onde a polícia trabalha para e passo com o Ministério Público. Aliás, como diz, polícia judiciária. Por que ela é subordinada ao Poder Executivo? Se ela deve estar vinculada, sim, ao sistema de justiça. Mas não, é polícia judiciária e é subordinada ao Poder Executivo. Isso, na nossa avaliação, é um contrassenso. O caminho deve ser do outro lado. Não se voltar para o Poder Executivo e ficar vinculado no Poder Executivo, mas se voltar pelos órgãos do sistema judicial como um todo. E o órgão que tem a identidade em fazer a investigação é o Ministério Público. Então, esse deve ser o caminho, no caminho dos países mais avançados do mundo. Agora, se nós quisermos ficar como Uganda, Quênia e Indonésia, que são os únicos países do mundo onde a polícia tem o monopólio de investigação, nós vamos aprovar essa PEC 37. Agora, me parece que o no-gode da questão, que termina incompatibilizando a Polícia Civil dos Estados com a Polícia Federal, é o GAECO, né? É possível um Ministério Público sem o GAECO? Nos dias de hoje, não é mais. Eu participei das primeiras reuniões do Colégio de Procuradores-Rerais do Brasil, onde estávamos discutindo se o Ministério Público deveria investigar o crime organizado. E eu me lembro perfeitamente que um procurador-geral do estado do Nordeste disse assim, mas isso é muito perigoso para o Ministério Público começar a investigar o crime organizado. E na época eu sustentei, nós já estamos no meio do crime organizado, porque o crime organizado não está só nessa criminalidade aparente que a gente vê, mas dentro de investigações no âmbito do Ministério Público, das investigações civis. E um exemplo típico foi quando o promotor de justiça do estado de Minas Gerais estava verificando a falsificação de combustível, a adulteração de combustível. E foi morto por um dono de uma rede de posse de gasolina, lá em Belo Horizonte, porque estava investigando. Então havia uma criminalidade entremeada à adulteração de combustível, que era obrigação que o Ministério Público do Consumidor estava investigando. Quer dizer, nós já estávamos no meio do furacão e alguns ainda não tinham dado conta disso. E a partir daquele momento o Ministério Público foi se organizando, os gaecos em todos os estados, criamos essa organização chamada GINICOC, que organiza os gaecos do Brasil, e as suas ações têm sido exitosas, isso a imprensa tem demonstrado cabalmente, quase todos os dias os gaecos do Brasil têm mostrado a sua eficiência. E é isso que nós precisamos. Aliás, é bom que se diga que se a polícia judiciária, tanto a federal como a civil, ela quer o monopólio da investigação, nós temos que entrar na questão da ineficiência. A ineficiência ela campeia todo o setor público, isso não resta dúvida. Eu estou dizendo que também no âmbito do Ministério Público, do Poder Judiciário, todo mundo tem as suas ineficiências. E nós estamos tentando combater a nossa. Mas, se nós formos verificar os boletins de ocorrências registrados aqui na nossa Polícia Civil e qualquer Polícia Civil do Brasil, quantos boletins de ocorrências não saem desse papel? Fica parado no boletim. Não há sequência na investigação. Isso ainda acrescentado àquelas subnotificações. Vale dizer, aquele cidadão que é furtado o seu celular, que é furtado a sua carteira, e nem vai à polícia porque ele sabe que isso não vai levar em nada. Então nós temos os boletins de ocorrências que não têm sequência, não se transformam em inquéritos policiais, e nós temos a subnotificação. E isso é muito grave. Nós temos que falar disso nesse momento onde a polícia quer trazer para si ainda mais responsabilidades, trazendo para si a investigação de crimes complexos, como se isso fosse fácil. Nós, do Ministério Público Brasileiro, eu particularmente, como Corregedor-Geral do Ministério Público, estou numa campanha incessante dentro da minha instituição aqui, e nos fóruns nacionais do Ministério Público, para que a gente distribua a nossa capacidade de investigação na área civil para os outros órgãos. Não é possível o Ministério Público, só na área do patrimônio público, eu já estive aqui falando sobre esse assunto, nós instauramos 5 mil inquéritos civis, de 2 mil até hoje, aproximadamente 5 mil. Nós já terminamos 3 mil e 800, mas tem 1.200 em andamento, e pior, 250 aguardando perícias, e essas perícias são complicadíssimas. Demora, às vezes, dois anos o nosso órgão interno de suporte para dar conta dessas perícias. Imagine se nós jogarmos mais essa responsabilidade como forma exclusiva para a polícia. Isso será um caos. Nós estamos buscando os parceiros, tenho trabalhado junto com a rede de controle, com a Controladoria Geral da União, com os Tribunais de Contas, com o Tribunal de Contas da União, com a Receita Federal, para que cada um faça a sua parte. Tenho cobrado das câmaras municipais, que cumpram o seu papel de fiscalizar o Poder Executivo. Nós precisamos parar no Brasil, de transferir a responsabilidade para o Ministério Público, como se ele fosse dar conta de resolver tudo. Nós não somos invencíveis e nem queremos ser. Então, tenho cobrado, tenho visitado todas as prefeituras do Estado, tenho participado de todas as ocasiões, onde os prefeitos se reúnem, onde os vereadores se reúnem, para dizer a eles, vamos cada um fazer o seu papel, que a prefeitura tenha o seu controle interno para promover uma gestão melhor, para que não erre, para que não dê oportunidade de um órgão externo vir e instaurar algum procedimento, que a Câmara Municipal faça o seu trabalho incessante de fiscalizar o Poder Executivo. Então, é nesse caminho que nós temos que seguir. E não trazer o monopólio para uma instituição que já tem tantas dificuldades e que não vai dar conta, e não dá conta daquela atividade, daquela criminalidade rotineira. Então, é por isso que nós somos contra essa PEC. Doutor, o promotor, ele é um profissional do direito, né? E não tem... O senhor considera, por exemplo, que um promotor hoje está habilitado para exercer função de investigação policial? Ou tem que se preparar o promotor para... Nós temos que encarar a criminalidade de duas formas. Tem aquela criminalidade violenta e tem aquela criminalidade que não é violenta, mas causa tantos malefícios ou piores do que esta violenta. Evidentemente que a polícia armada, ela está mais e muito melhor preparada para combater essa modalidade de criminalidade. Nessas outras modalidades de crimes, notadamente a corrupção, isso depende de um trabalho de análise de documentos. E quando a gente precisa da força policial, aí a importância do GAECO, que aí nós temos integrantes das polícias, a Polícia Rodoviária Federal nos ajuda, participa, a Polícia Civil, Polícia Federal, para fazer esse trabalho, que é um trabalho de força. Nós precisamos do apoio sempre para fazer as nossas grandes operações de apreensão de documentos, de prisão de pessoas, de condução de pessoas. Isso a polícia tem que participar. Nós não temos condições de fazer isso e nem a vocação para fazermos isso. E é por isso que a integração, ela é o caminho que a gente deve perseguir e não trazer só para a polícia o monopólio. O seu corregedor está exatamente na função de... Isso, fiscalizar os promotores. Fiscalizar os promotores. E orientá-los. Orientá-los. O senhor acha que tem conseguido controlar os excessos? Porque tem muito excesso. Quer dizer, em todas as atividades existe, mas no Ministério Público também, até porque o Ministério Público conseguiu muitas atribuições na Constituição de 88, principalmente, e o pessoal não estava preparado para tantas funções. É verdade. O senhor acha que os excessos estão sendo controlados? Existe um mito em relação a esses excessos, porque são maladeados como excessos, e quando nós vamos verificar, a gente nota que isso não é excesso. Eu exemplifico aqui. Eu assumi em julho do ano passado a corrigedoria, próximo ao pleito eleitoral, e muitos prefeitos foram ao meu gabinete para reclamar exatamente disso. Eles diziam que estavam sendo perseguidos pelos promotores de justiça. E como você mesmo disse agora há pouco, quando a reclamação, a denúncia, vai ao Ministério Público, nós temos que investigar. Nós, diferente da polícia, quando se arquiva esses boletins de ocorrência, eles não dão sequência, no Ministério Público nós temos um regramento. Qualquer notícia que se protocole no Ministério Público tem que ter o seu segmento. Se o promotor for arquivar, ele vai ter que justificar por que arquivou. E isso passa por um órgão superior, passa pela corrigedoria. Eu tenho ido incessantemente nas correições ordinárias, nas inspeções, para verificar, eu puxo caixa, abro armários dos promotores de justiça para ver se não tem nada engavetado. Então, esse é um trabalho que nós temos que fazer de supervisão, de orientação, de fiscalização dos promotores. Então, excesso é evidente. Nós somos seres humanos, um ou outro pode cometer excesso. Mas não é nessa dimensão que muitos alardeiam. E uma das razões de nós estarmos propondo aos prefeitos e fazendo um trabalho até de capacitação dos seus controles internos, é exatamente isso. Para que o prefeito erre menos. E que a gente não tenha essa tensão que existe, notadamente com o poder político, quando o Ministério Público investiga. Nós não queremos que o prefeito seja investigado. Nós queremos que ele faça uma boa gestão. Nós defendemos a sociedade, e a sociedade quer isso. Então, é por isso que nós estamos numa atitude propositiva, fazendo esse trabalho junto com os prefeitos, para capacita-los e, ao mesmo tempo, cobrando a Câmara de Vereadores para que cumpra o seu papel de fiscalizar o Poder Executivo. E, doutor Maurício, pelo que a gente pode sentir, então, a PEC 37, segundo o seu pensamento, é uma PEC, uma proposta danosa, que, inclusive, destrói os interesses da sociedade. De que maneira vocês estão aí trabalhando no país para que essa PEC não seja aprovada e, hoje, o que acontece aqui em Campo Grande? Olha, já há bastante tempo que eu não vejo o Ministério Público brasileiro tão engajado e tão prestigiado pela sociedade em geral, pela mídia em particular, porque tem acompanhado o trabalho do Ministério Público. Se nós notarmos hoje nas redes sociais, nos jornais, na mídia em geral, nós vamos notar que há um movimento absolutamente contra essa PEC 37. E onde está, então, a fonte disso? Onde está a possibilidade de isso acontecer? É dentro do Congresso Nacional. Por que que essa PEC surgiu? Nós assim sustentamos. É um desejo corporativista das polícias, dotadamente da classe dos delegados, federais e estaduais, legítima até, Nós não concordamos, mas tem o direito de lutar. Mas encontraram um terreno fértil dentro do Congresso Nacional, porque mais da metade dos congressistas sofrem ações do Ministério Público. Evidente que eles estão numa posição que eles não concordam, eles acham que são inocentes e tal. Então, eles encontraram um terreno fértil dentro do Congresso Nacional e foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e está lá em tramitação. Mas o Ministério Público Brasileiro está se mobilizando cada vez mais e conseguindo atrair, não é para si, mas para aquilo que a sociedade deseja. Quer dizer, a sociedade quer que tudo seja investigado, não interessa por quem. Não quer saber se tem monopólio, isso e aquilo. Quer que seja investigado. E eu sustento que é a sociedade, a sociedade tem esse direito. Imagine dentro de casa, uma mãe que deixa o seu filho com uma babá, ela não vai poder investigar essa babá. Imagine ela, coloca uma câmara oculta, verifica que a babá está maltratando o seu filho. Se ela levar todas essas provas para o Ministério Público, não precisa levar para a polícia, já está tudo pronto, é acabado e provado, pelo menos para processar. Ela vai fazer a defesa depois, aí sim, ampla defesa no âmbito do Poder Judiciário. Mas esse instrumento de investigação tem que estar na mão da sociedade. Na mesma coisa, o dono de um comércio, que eventualmente é um funcionário furto de materiais, ele lá com uma câmara descobre, houve um, houve outro, e aí leva tudo pronto e dizendo, conclui uma sindicância interna, que ele instaurou ali um procedimento, e leve tudo pronto. O Banco Central, quando investiga uma situação financeira, a Controladoria Geral da União, e assim por diante, o COAF, então, o monopólio, ele é danoso para a sociedade brasileira. Bem, doutor Maurício Valentim Rissiotti, nós agradecemos a sua participação aqui no programa Tribuna Livre da FM Capital. Continue trabalhando, trabalhando por esse povo brasileiro, pelo povo sul-mato-grossense, que vocês continuem aí lutando pelo ideal. Lembrando que a PEC 37 é de autoria do deputado federal, Lourival Mendes, do PT do B, do Maranhão, depois que ainda se aprovado, não é, Sérgio? Pelos deputados federais, ainda tem que passar ali pelos senadores. Então, vamos aguardar e esperar que Polícia Civil, Polícia Federal e o Ministério Público possam trabalhar juntos para resolver os problemas da sociedade brasileira. Com certeza. É isso que nós desejamos. Seu Sérgio.